conosco a deputada federal Margarete Coelho, mais uma vez visitando a região de São Raimundo Nonato e participa do nosso noticioso. Deputada, é um prazer recebê-la aqui, boa tarde, qual o objetivo principal da sua vinda à nossa região? Muito boa tarde, Mário Rodrigues, muito boa tarde, Joerton, queria cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentar todos os irmãos e irmãs são raimundenses que nos ouvem hoje. Bom, São Raimundo é minha terra, é minha cidade, eu venho sempre, sempre vim bastante a São Raimundo, São Raimundo é aquela brincadeira nossa aqui, o meu umbigo está enterrado aqui na porta da igreja, então é uma cidade para onde eu volto sempre com muito prazer. E hoje, além do belíssimo espetáculo da Ópera da Serra da Capivara, que nós vamos ter hoje na Serra, ontem e anteontem na cidade foi um sucesso maravilhoso, ontem o Orchiga interpretando Roberto Carlos matou a saudade de muita gente, ou aumentou a saudade de muita gente. E hoje um belíssimo espetáculo homenageando essa grande mulher que é a Niede Guidon, lá na Serra da Capivara, um espetáculo belíssimo, com bailarinos, com canto, com a valorização da cultura local também, a utilização da mão de obra local, e a cidade lotada, está uma coisa linda, onde você vai, restaurante cheio, hotéis cheios, a cidade movimentada, e o povo muito encantado com tudo que está havendo. Além disso, também venho sempre prestar contas do meu mandato, eu tenho a obrigação com São Raimundo. Eu dizia muito, eu quero esse mandato porque eu quero representar São Raimundo. E eu estou muito feliz, Mário, de voltar hoje aqui e dizer para o meu povo que, além do resultado visível do nosso mandato na cidade, afinal de contas, são 33 ruas novas asfaltadas que foram entregues pelo nosso mandato. Além disso, nós estamos entregando para a cidade uma nova frota de carros. Olha, gente, é uma frota mesmo de carros. São quase 20 carros que nós vamos entregar para a Secretaria da Saúde, entre carros de passeios e Hilux, caminhonetes que vão ser entregues para servir à saúde aqui da cidade. Além disso, nós equipamos vários postos de saúde, várias UPAs, UBAS, UBSs, também que foram equipadas com o nosso mandato. Três novas sendo construídas para servir a outros bairros, fazendo essa descentralização da saúde. Não sei se vocês lembram que, na época da campanha da prefeita Carmelita, a gente dizia que São Raimundo tem que ser descentralizado. As ruas têm que chegar... Nós temos que chegar com qualidade em todos os bairros. E, agora, além de nós termos ruas intercalando os bairros ao centro, os bairros entre si, nós temos que levar saúde também a cada um desses bairros, segurança através da iluminação, qualidade de vida. E, nós, na semana... Há uns 10 dias atrás, nós estivemos aqui, no aniversário da cidade, 15 dias atrás, nós entregamos tablets para os agentes comunitários de saúde, uma categoria por quem nós temos um enorme carinho. Trabalhamos muito para que o piso salarial deles fossem votado, a aposentadoria especial. E, agora, trouxemos também os tablets para dar qualidade no trabalho deles. Nós também, com relação ao SAMU, nós estamos pleiteando já a renovação da frota. Porque a frota não é tão antiga, já foi renovada, nós já trouxemos viaturas novas, mas são superutilizadas aqui. Nós já estamos pleiteando a renovação da frota também. E equipamento das clínicas odontológicas dentro das UPAs. Então, nós estamos trabalhando bastante aqui na cidade. E, agora, também, quem está dando um sorriso de orelha a orelha é a nossa secretária Valdênia, da Assistência Social. Nós liberamos, semana passada, 2 milhões, Mário, para assistência social, custeio da assistência social aqui no município de São Raimundo Nonato. Esses recursos são para amparar as pessoas que foram vítimas do Covid, que perderam seus negócios, perderam seu trabalho, que estão precisando do apoio do poder municipal. Nós precisamos da qualidade de vida para essas pessoas, amparar aqueles que precisam do Estado. Então, nós conseguimos colocar, nesse orçamento de 2022, nós colocamos 2 milhões, foram pagos já, já estão em conta. A secretária Valdênia, que é extremamente competente, que menina talentosa, viu? Está fazendo um trabalho lindo frente à Assistência Social. Secretário Juscival também deve estar bastante feliz com a frota nova. Olha, Juscival, não é para abrir uma concessionária não, viu? Embora tenha carro aí que nós tenhamos uma frota maior do que muitas concessionárias por aí. O secretário de Infraestrutura também trabalhando bastante. E nós já estamos com 3 milhões para serem liberados pela Casa Civil, para serem pagos, a Caixa Econômica, para mais calçamento nos bairros de São Raimundo Nonato. Então, é muita alegria nossa poder chegar aqui e dizer, olha, nosso mandato é um mandato de resultados. Os resultados estão aí, visíveis. Ninguém consegue empanar, ninguém consegue sombrear esse trabalho que nós temos feito com a prefeita Carmelita, com o secretariado dela. Eu parabenizo a prefeita Carmelita todos os dias. Um secretariado jovem, cheio de mulheres e competente, entregando. A nossa secretária Ivânia também vai ganhar a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Raimundo. Já foi liberada a ministra Cristiane Brito, esteve em Teresina mês passado, já anunciando a construção. Só está dependendo da Prefeitura de São Raimundo Nonato conseguir um terreno, liberar este terreno para que a casa seja construída. Então, é muito trabalho, é muito resultado. Eu só fico triste que, se os outros deputados que são votados aqui, trabalhassem também desta forma, a nossa cidade seria um paraíso. Deputada Margarete Coelho, além do município de São Raimundo Nonato, seu mandato tem destinado também emendas para outros municípios da região? Olha, coronel Zé Dias, este ano, nós liberamos 800 mil reais, liberamos recursos para custeio da saúde, liberamos para custeio da assistência social, nós liberamos cerca de 800 mil reais este ano. São Lourenço também recebeu nossos recursos, São Lourenço não recebeu ainda assistência social, mas eu quero dizer para o povo de São Lourenço que vai sair, vai sair. Nós colocamos 500 mil para a assistência social de São Lourenço e esses recursos vão sair. Prefeito Bira também tem uma equipe muito boa, uma equipe, um apoio enorme na Câmara Municipal e nós vamos fazer um trabalho lá extremamente voltado para aquela região. Nós estamos levando poços artesianos para matar a sede dos nossos amigos, dos nossos conterrâneos de São Lourenço, afinal de contas todos nós somos filhos de São Raimundo Nonato, e também em Dom Inocêncio. Dom Inocêncio, nós, mês passado, entregamos uma nova UPA e agora colocamos também uma ambulância para lá. Recursos para a saúde, poços artesianos, uma ambulância. Então, o nosso mandato, Mário, é um mandato de resultado. Nós trabalhamos em São Raimundo e trabalhamos também aqui. Em São Braz, eu quero anunciar para o povo de São Braz, São Braz, essa semana, acho que hoje ou amanhã, estará chegando aí a equipe da Funasa para fazer a locação de um poço artesiano para matar a sede do nosso povo. É um pedido, uma reivindicação da cidade, do povo da cidade. Essa semana, conversei bastante com o doutor Cristiano, a equipe já está na região, a equipe já está aqui na região, já está em Coronel Zedias, São Lourenço, e, em seguida, vai para São Braz. Nós vamos fazer um poço todo equipado, Mário, com energia solar, com possibilidade de ligação para as casas. Vai ser um trabalho lindo. Então, quem confiou no mandato da Margarete Coelho tem muito o que comemorar. E tenho ainda muito tempo pela frente para trabalhar, com fé em Deus. Nós ainda temos 2023 todo aí para nós ampararmos o nosso povo com o nosso trabalho e com recursos. Deputada, e como estão as tratativas para os voos regulares no Aeroporto Internacional de São Raimundo Nonato? Olha, eu acho que agora vai, viu? Não é possível. A gente já sonhou tanto, já se frustrou tanto, já viu muitas vezes o sonho, sabe? Ali do nosso lado, parecia que estava ao alcance da nossa mão. Mas agora é sério, agora é para valer. Aliás, as outras vezes também. Mas agora eu acho que agora chegou na... Chegamos na reta final mesmo de todo esse processo. Nós temos já um voo para iniciar agora em dezembro, um voo da Azul. E o município, através da prefeita Carmelita Castro, deputada Elisaías, nós estivemos já também com a Gol, que também está interessada em fazer um voo para São Raimundo. Então, acho que agora vai, agora é definitivo. E nós, a partir do final desse ano, nós já vamos poder, quem sabe, vir passar o Réveillon em São Raimundo voando pela Azul. E esse papel da ópera, da Serra da Capivara, é muito importante, viu, Mário? A ópera não tem o objetivo só de oferecer lazer com qualidade, diversão com qualidade, mas também de divulgar a cidade, de mostrar esse potencial turístico. A Serra está a coisa mais linda. Como nós estamos homenageando a Niede Guidon, e a missão franco-brasileira, esse apoio que a França deu para as pesquisas, a Universidade de Sorbonne, para as pesquisas que são feitas na Serra da Capivara, e parte da vida da Niede foi lá na França, a Serra está a coisa mais linda, com a Torre Eiffel enorme lá, e com muitas músicas e tudo, homenageando essa vida da Niede. Uma coisa linda, acho que quem foi lá vai se surpreender. A Carmelita, a prefeita Carmelita, ficou impressionada também. Como as atrizes que vieram interpretar a Niede parecem com ela. Desde a Niede pequenininha, a menina Niede, a mocinha Niede, depois a senhora Niede, como elas são parecidas. Vai ser uma coisa, vai ser muito bonito, muito emocionante. E nós estamos com várias TVs aqui, já a semana inteira, filmando, acompanhando. O Fantástico está aqui, gente. Olha, nossa ópera vai sair no Fantástico. E tudo isso desperta o interesse para que hotéis venham, restaurantes venham. E aí, tendo hotel, tendo restaurante, a prefeita está cuidando da infraestrutura. Nós precisamos também de aparelhar a cidade para isso, e a prefeita está cuidando, para que, finalmente, São Raimundo seja essa entrada de um turismo de qualidade, de um turismo cultural, desse lado bonito que tem o nosso Estado, que é a Serra da Capivara. Deputada, e como está a sua pré-campanha, visando a sua reeleição? Eu estou bastante animada, muito animada. Nós estamos numa caminhada incansável, desde o início do nosso mandato. Nosso mandato, eu me propunho, a Mária, a fazer um mandato itinerante. E um mandato participativo. O que é que isso quer dizer? Um mandato itinerante no sentido de que eu estaria presente nos municípios, levando o meu mandato, ouvindo as pessoas, planejando junto com as pessoas o que o nosso mandato ia levar para aquela localidade, para aquela cidade. E, ao mesmo tempo, também um mandato participativo nesse sentido, de ouvir os prefeitos, mas ouvir também os vereadores, ouvir a população, ouvir a cidadania. E isso tem sido muito bom, uma interação muito grande. Nossa cria um vínculo, um laço de troca muito importante entre o nosso mandato e o município. Então, é muito bom esse trabalho que eu tenho feito. Estou muito satisfeita com ele. E está sendo muito bem avaliado, graças a Deus. Agora, nós vimos que foi publicado os 100 congressistas. É da Câmara, os 513 da Câmara e mais os 83 do Senado. E escolheram os 100 cabeças do Congresso Nacional. E, graças a Deus, esta irmã de vocês, aqui de São Raimundo Nonato, está pela segunda vez entre os 100 parlamentares mais influentes do Brasil. Então, isso mostra que nós temos honrado a confiança do povo do Piauí no nosso nome, que nós temos levado o Piauí, o debate sobre o Piauí, com qualidade para o Congresso Nacional. E, graças a Deus, uma avaliação muito boa também. a gente vê as pesquisas, embora a pesquisa para o Parlamento, para os cargos proporcionais, seja uma pesquisa mais complexa, mas, graças a Deus, todas as pesquisas nós estamos nos primeiros lugares. Então, nós temos esta avaliação, e é uma avaliação que nos conforta, nos deixa confortáveis, mas, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade. Eu brincava e dizia assim, o povo gosta de dizer, eu quero que me mostre uma pedra que o mandato do fulano de tal ou da fulana de tal colocou aqui. Está difícil de contar as pedras do mandato da deputada Margarete Coelho, principalmente aqui em São Raimundo. Como eu disse, nós vamos iniciar agora mais 3 milhões. Aliás, vamos iniciar? Não. Na verdade, já iniciou, já está acontecendo mais esses 3 milhões de obras. Então, essa avaliação, isso que você sente, esse conforto que você tem de olhar no olho da pessoa, do cidadão, da cidadã, possa andar pela Rua da Cidade, apertar a mão, e a pessoa dizer, olha, muito obrigada, minha rua está calçada, muito obrigada, chegou água na minha porta, muito obrigada, a UPA não está faltando medicamento, muito obrigada, a ambulância que me transporta é uma ambulância nova, com dignidade e com conforto. Então, isso dá, vamos dizer assim, isso anima a gente a continuar trabalhando. Então, eu tenho uma avaliação bastante positiva, mas tem a humildade de dizer que nós precisamos trabalhar mais. Você tem que entender que você nunca fez tudo, você tem que fazer o máximo que você pode, mas ainda muito a ser feito por nossa cidade, por nossa região, por nosso povo e por nosso Estado. Deputada Margarete Coelho, mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria só mais uma vez agradecer ao povo de São Raimundo, de São Lourenço, de Dom Inocêncio, de Coronel Zé Dias, de São Braz, de Ribeira, eu estou aqui, de João Costa, de Caracol, esse povo tão querido da nossa região que tem confiado na gente, que tem Anis de Abreu, seja todas as cidades, Vazia Branca, todas as cidades, eu recebi votação. Por menor que tenha sido, me honrou e me levou até onde eu estou e eu sou grata. Então, mais uma vez, meu querido povo, meus irmãos, minhas irmãs, do território da Serra da Capivara, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por me possibilitar chegar à Brasília para representá-los. E, graças a Deus, muito agradecer, muito a Deus que me deu saúde e perseverança para a gente lutar pelos nossos ideais e os nossos ideais ter uma relação direta com o nosso povo. E, depois, convidar todo mundo para ir para a Ópera da Serra da Capivara. Gente, não pode deixar de ir. Pelo amor de Deus, não percam, é lindíssimo, porque quem não for ver pessoalmente vai ter que ver no Fantástico, vai ter que ver na Globo, mas não pode deixar de ver, viu? Um abraço a todos, muito bom dia e fiquem todos com Deus. Agradecemos, portanto, as explanações da deputada federal Margarete Coelho aqui no Jornal Factorama. Agora são 12 horas e 26 minutos. Jornal Factorama.